Uh, 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 uh! Pega o mestre aqui! Pega o mestre aqui pra lá ficar combinadinho aqui, óh aqui óh! É batalha, bate-volta, um atacoto responde e a plateia que é o quê? Sague! É batalha, bate-volta, um atacoto responde e a plateia que é o quê? Sague! Uh, 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 uh 1, 2, 3, 2, 1, Rima! Um atafante responde né, mas na minha frente santa eu sei que cê se esconde né Então agora você vê quem é o Visconde Zé, porque agora cê tá onde no meu pé Então mano eu te explico porque tá no canto, hoje mano cê tá no banco Por isso que sua rima é hilária, é porque eu tô jogando nesse campo E hoje Luizino tá no banco, liso igual conta bancária Cala a boca não tem banco que sustenta meu macete De onde vem eles atiram e eu uso colete Já que você fala mas se esconde, a batalha não é um ataque autoresponde E depois o fraco vem falar de humanidade Eu te dando pau igual que tem na sua cidade E você fala mas não tem uma sagacidade Eu não tô no seu pé mano, eu tô voando de verdade Você tá voando de verdade mas é hilário Você tá muito alto, eu voo baixo, meus adversários Não vê porque eu não sou otário Você é pateta, você tá usando colete Cabeça a luz em coleta Ele voa baixo mas é um cuzão Parece realmente um rasante Arrastando a cara no chão Vem devagar Porque de onde eu venho é sério Você vai se afogar Por isso que sua rima não é besteira Arrastando minha cara no chão Pra eu limpar toda essa sujeira Arrombado no sede Eu tô na sua casa e te boto embaixo do tapete Tá limpando a minha sujeira, eu sou insano Realmente lambe essa sujeira Porque eu não passo pano Pode vir Eu vou se dividir Mas você não sai em sumi É porque você nunca passa pano ruim Se te deixa infame Por isso é que você não presta É que você tá em meio de um diabo E é pânico na TV Ainda bem que minha cara tá na internet mano Pra você ver Se é o pânico eu parecendo pânico na TV O filme que assusta você é o Free Depois de assistir você nunca mais vai dormir Sabrina, eu gosto muito de você Sabrina Ronaldo Pra te dar uma galuga aí na sua presidão Sabrina Vamos pra vossa ação Por onde quem começou Barulho para cima de Luizinho Barulho para cima de Santos Barulho para cima de Santos Barulho para cima de Santos Santos 1 a 0 E tudo que vai Volta Regam suas mãos para o ar Por favor Regam suas mãos para o ar Bora botar o pique Esse é o F Capixaba Esse é o MPM Bora te ver essa cansa Pereira Porra Vem com nós Vem com nós O bagulho tá de verdade O Espírito Santo que tava de cansa Agora é conhecido por todo o Brasil Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio O Santo que tava de cansa Agora é conhecido por todo o Brasil Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Vem com o bão 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 Eu não sei se tá rápido Dentro da minha cabeça Mano é a ganância É que crianças olham pra nossa cara Como se tivesse esperança Ao fundo E escuta a nossa rima E se acostuma, talvez, a minha Salve sua vida, esperança eu não tive nenhuma Ei, fala pra o tempo a trocar Quantas cê tem pra me dar Cê reforça ou questão de cê contra-atacar Me botaram pra dançar, me botaram pra beber Me botaram pra rimar E o que cê vai falar? Um monte de asneira Que ninguém é obrigado a escutar É porque uma monique é obrigado a escutar Minhas rimas interferem É que com a minha voz eu sempre vou gritar Vou me escutar até mesmo se não querem Por isso eu vou fazer Isso agora, mano, não avancalho Eu não quero que as crianças me olhem Pês, não se inspirarem, eu sei que é falho Porque todo mundo erra Independente se você tá em pé E se seu pé tá na terra E por isso eu vou matar Sabe que agora, mano, eu sempre deixo de canto Te botaram pra beber Depois que eu te mataram Assim eu dou um gole pro santo Santo não tem meu gole no chão Então olha pra minha cara E depois eu manda uma rima Se analisa e repara Que eu tenho que fazer Eles me escutarem Então segue assim Ninguém queria Mas Deus e diabo fazem dependenciar de mim Fazer dependenciar de você É por isso que agora, mano, sabe Que o Luiz em que vai te bater É porque, mano, cê pode tentar Na frente cê não vai desenvolver Santo não bebe água do chão Mas cê não vai prosseguir Nem levantar pra beber Eu não preciso levantar Que tens No primeiro round eu tô te ensinando Que a questão é voar Então é melhor você parar Entendeu proceder? Daí a água que eu falei Que cê ia lamber Mas é porque eu faço comparativo com bala Por isso que agora só rima de espalha É que o menor não voou Já que as asas foram cortadas E tesoura de borracha Por isso cê não pede Sabe que agora, mano, esse cara é um gênio Hoje seu olho vale Lacrime é jama, não é de gás lacrimogênio Tô tentando apagar a minha história E é por isso que eu me exalto A sua borracha não vai limpar Só do sangue que eu já deixei no asfalto Olha pra minha cara Pois eu tenho que explicar Essa é treta Muito mais do que isso Essa é a tinta da minha caneta Essa é a tinta da sua caneta Mas essa tinta foi muito bem falhada É que na quebra dos manos Passa por no pau Infelizmente limpa sangue lá na calçada E por isso cê perde Sabe que essa é a rima Eu não quero mais nunca mais Passa por no mão nenhuma Tuiu uma belada de todas e esquina GOL!! Tercero... 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 Não ia ter gol Desculpão Sao pra ir por они pôs doido É cê Eu não Pode chamar Eu não sei por que é Obrigado, irmão. Vão pra cima, família. Vão pra cima. 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 Vão pra cima.